O Harmonizar é Simples de hoje vai dar uma dica de um prato brasileiríssimo feito com ingrediente português. Vou fazer uma moqueca de palmito-pupuim in natura com bacalhau. Isso mesmo, um encontro da cultura lusa com a cultura brasileira. Esse é um prato que eu imagino que poderia ter sido feito entre portugueses e índios no período do descobrimento. A moqueca vem do índio, vem de poqueca, que eles assavam peixe dentro de uma folha de bananeira. Também o moqueim, que eles assavam os peixes naquela grelha de bambu. Ou seja, isso tudo desembocou na moqueca, na moqueca que a gente conhece hoje. Vou preparar esse prato bem bacana, você vai ver, facinho de fazer. E na volta dou uma dica de estilo de vinho para acompanhar a receita. Vem comigo fazer esse preparo, vamos lá. Para fazer a moqueca de bacalhau com palmito-pupuim in natura, você vai precisar de um bom tolete de palmito-pupuim in natura, um quilo de bacalhau demolhado, quatro cebolas cortadas em cubos, um pimentão amarelo cortado em cubos, quatro tomates sem sementes cortados em cubos, óleo de urucum o quanto baste, quatro dentes de alho bem picadinhos, sal, pimenta, salsa e coentro frescos, e também um pouco de caldo de peixe. Comece refogando a cebola, o alho e os pimentões numa panela própria para se fazer moqueca ou numa panela de ferro. Retire e reserve. Acomode uma camada de bacalhau no fundo da panela, cubra com um pouco do refogado e vá alternando as camadas até utilizar todos os ingredientes. Regue com um pouco de caldo de peixe e leve ao fogo para ferver. Depois de cerca de 15 minutos de aquecimento, retire a panela do fogo e tempere com a salsa e o coentro fresco. Use na proporção que você gostar. Retorne a panela ao fogo para cozinhar por mais cinco minutos. Retire a moqueca do fogo, sirva sozinha ou na companhia de farinha, de um bom pirão de peixe ou de arroz branco. Gente, que prato bonito, colorido, intenso, perfumado, gostoso. Uma moqueca brasileiríssima feita com o portuguesíssimo bacalhau. Portuguesa aqui, um gado esmorua, um bacalhau bem gostoso. Esse prato é intenso. Moqueca de peixe, ela é um prato aparentemente leve, mas ela leva muitos ingredientes. Tem o pimentão, tem a cebola, aqui tem o óleo de urucum, tem tomate, ou seja, está bem intenso. Então, a gente pode combinar com um branco muito intenso, com um rosado, que vai bem aqui, e até com um tinto leve. Um tinto com boa fruta, bom frescor, sem tanino pegado, para não bregar aqui com essa nota do peixe, do bacalhau, que metaliza um pouco a boca se você tiver um tanino muito pegado, mas um vinho de tanino redondo, macio. Estou aqui com tinto, é um casamento bacana, se faz muito no Chile, tomar vinho tinto com pescados, mas vinho tinto fresco, lembrando bem, jovem, fresco, gostoso, para fazer um casamento agradável. É a dica do Harmonizar e Simples da semana para vocês. Saúde!